De um cinto, uma gravata, um lenço, opcional, sempre é opcional, mas eu vou demonstrar com o cinto e sem o cinto. Exatamente para ser uma prática com verdade, aplicando sátia e ahimsa, não violência, e para que possamos estar nas posições e respirar. Bem, portanto, o cinto é sempre uma boa ideia ter por perto, faz parte do nosso material de prática. Então vamos começar, deixamos o cinto por agora, vou começar, vamos continuar no nosso tema, deixa-me só pôr a musiquinha. Também é importante vocês irem em casa, também terem o vosso altar, as vossas coisas, o vosso espaço, irem criando. Vocês vão ver que ter um espaço em casa, que vocês sabem que praticam ali de forma, pronto, retinária ou que seja de vez em quando, há, cria ali uma energia especial e isso é bom ter no sítio onde vocês estão todos os dias. Pronto, ok. Então vamos começar sentados, fazer uma pequena sintonização. Eu vou vos ler um pequeno texto do Ayengar, daquele livro que se chama Árvore do Yoga, e é exatamente a Árvore do Yoga que nós estamos a estudar. Podemos assim dizer, estamos no quarto raiz, o quarto yama, e podemos ver os yamas como esses preceitos éticos para harmonia social, para estar no todo, em sociedade, no mundo, para estar no mundo. Digamos, são preceitos éticos internos para o exterior e do exterior para dentro. Os cinco preceitos éticos, vamos estudar mais para a frente, que constituem o tronco da árvore, ou os niamas, são preceitos éticos que podemos ver mais internamente. E deste livro do Ayengar, que se chama Árvore do Yoga, existe em português, eu tenho aqui uma cópia porque em português é difícil encontrar, é um livro de algo antigo, e ele diz assim, É preciso integrar o lado direito e o lado esquerdo do corpo, e esse equilíbrio é a verdadeira não-violência. Quando direita e esquerda, isto dentro dos asanas, dentro da prática de asana, é isso que ele está-se a referir, porque a não-violência é tudo aquilo que nós falámos nas semanas anteriores e temos vindo a estudar e a aplicar. Quando direita e esquerda estão em harmonia, existe a verdade, que é o segundo princípio de Yama. Não precisas observar a verdade porque já estás na verdade dentro do teu asana. Não estás escapando ao deixar de realizar o mesmo asana de um lado e do outro de forma equilibrada. E quando ocorre o total alongamento no asana, há um profundo entendimento e uma intensa comunicação entre as várias camadas, os cinco koshas, são cinco camadas que nós, segundo a filosofia do Yoga, que nos compõem. Desde o mais físico até o espiritual, Anandamaya Kosha. Desde o espiritual até o físico. Assim, há o total controle ou absorção nas sensações físicas. Há o controle das flutuações mentais, lembrando o primeiro Yoga Sutra de Patanjali e o segundo também. Há a contemplação intelectual e isto é Brahmacharya. Brahmacharya significa que a alma move-se no asana, que a alma move-se na respiração. Quando existe união da alma com o movimento dentro da prática de asana, dentro da prática de pranayama, estamos em Brahmacharya no tapete. Nesta perspectiva, porque Brahmacharya é muito mais, conforme vamos ver, vamos continuar a estudar este yama na prática da quinta-feira, de uma forma mais profunda e mais completa. Como temos feito sempre, todas as semanas, ir aprofundando aula a aula o tema da semana. Vamos deixar as palmas das mãos viradas para cima e tentar essa conexão, tentar essa contemplação de Brahmacharya. Ver o Divino, sentir o Divino em tudo. O que se faz, em tudo o que vemos à nossa volta, todas as pessoas, todos os animais, plantas, todas as coisas materiais. Tudo é uma manifestação dessa energia e tudo tem energia. Brahmacharya é a palavra da filosofia do Yoga, que para nós se poderia traduzir como a grande alma, a alma suprema, a consciência cósmica, a consciência universal, Deus, o todo, absoluto. A verdade última, vários nomes para a mesma coisa. Então, quando no Yoga ouvires falar em Brahman, Brahman é isso. Essa energia, essa essência universal. Andar com o Brahman, estar, estabelecer-se em Brahman. Todas as ações que fazemos com essa ideação no Divino. Ver o Divino em tudo. Caminhar com o Divino. Todas estas são, podemos dizer, traduções de Brahmacharya. Ou, como uma das nossas colegas disse também na aula do domingo, o Deus das pequenas coisas. Vamos tomar aqui um momento para sentir onde estamos sentados e ver que isso é uma manifestação de Brahman, do Divino. Tem essência, tem energia. inspirar e expirar, tomar um momento para sentir o corpo, o nosso corpo físico, corpo energético. e ver como isso é uma manifestação do Divino. E levar isto para a respiração. Cada respiração é uma oportunidade de lembrar que essa essência está em tudo. E está na nossa respiração. Está em cada movimento, em cada ação. No tapete, a prática de Brahmacharya é estabelecer-se nessa ideação e estabelecer-se com conectar com a essência. Ver o Divino que é a própria prática em si. E lá fora, como praticar? Antes de uma ação, antes das ações do dia a dia, seja alimentar-se, começar no trabalho, entrar num novo espaço, lavar os dentes, lavar a louça. Todas as tarefas rotineiras e todas as nossas ações no mundo podem ser acompanhadas desta ideação. Isto também é Divino. E ao estabelecermos-nos cada vez mais, cada vez lembrarmos-nos, a cada momento do dia, essa ideação, vamos construindo e nutrindo cada vez mais um respeito e um equilíbrio por tudo. E em tudo. vamos trazer as mãos ao peito e cada um vai se perguntar como é que eu posso aplicar? Onde é que eu, depois da prática, ou mesmo aqui, neste momento, dizer isto é Divino? Quando tu dizes internamente esse mantra, isto é Divino, é Brahmacharya. Antes de qualquer ação, quando olhas para o céu, para o sol, para o mar, tudo isso, ver o Divino em tudo. Então, escolhe uma ação, ou um objeto, ou uma frase, ou uma palavra para te lembrares disto. e põe isso como a tua intenção. Vamos ativar o Jai Pranayama. Vamos soltar as mãos aos lados, tocar a ponta dos dedos no tapete, lembrando, a Terra é, e este lugar, este tempo, é Divino. Esta prática é Divina. Vamos levar, agora, as plantas dos pés ao tapete, abrir o olhar, empurrar a bacia do tapete, ou do bloco, ou da almofada, pontinha dos dedos, no tapete dos joelhos, em frente, inspirar, e ao expirar, estender os joelhos, ou deixar um pouquinho de flexão, ou ficar de lado, para que possas ver bem, pontinha dos dedos para longe, soltar a cabeça entre os braços, estender o joelho, ou simplesmente balançar para um lado e para o outro, afastar mais os pés, se precisares de mais espaço, para o movimento, para ires abrindo, e alongando, costas, nádegas, estirando a tensão do dia, desbloqueando a coluna, o Jai Pranayama, empurra bem a bacia lá para trás, e agora fica bem no centro, estendendo a ponta dos dedos lá para a frente, o peso todo nos calcanhares, relaxa o pescoço, permite puxar o umbigo lá atrás, as costelas, para que toda a coluna seja tracionada, e seja estendida, descomprimindo, tirando pressão de entre as vértebras, o Jai, mais dois ciclos, mais um, e na próxima inspiração, fleta os joelhos, traz as mãos, logo acima dos joelhos, nas tuas coxas, com os dedos virados para dentro, inspiração, extensão da coluna, expiração, encaixa a bacia redonda às costas, isso, inspiração, extensão, expira a redonda, mais duas, solta a nariz ou a boca, aquilo que sentiras, aquilo que for verdade para ti, mais uma, e inspira, vem subindo, desenrolando a coluna, ombros às orelhas, expira, deixa os ombros para trás, vira as palmas das mãos para a frente, deixa os pés assim, mais afastados, um pouco, e começa a balançar, o peito para um lado e para o outro, com os braços, fazendo rotação, para um lado e para o outro, dobra os joelhos, mais ou menos, consoante o teu corpo, ahimsa, sátia, astéia, astéia, não te roubes de cada respiração, durante a prática, não tires tempo das posições, não tires uma boa respiração, hoje a prática é vinyasa, fluida, e portanto, vai haver momentos em que vamos mover mais rapidamente, mas sem tirar as respirações devidas, mais três, olha bem por cima dos ombros, dois, e um, ok, fica no centro, vamos subir os braços aos lados, cruza os dedos das mãos lá em cima, puxa as palmas das mãos para o pé, ao expirar, inclina ao lado, circundução, inspira, vamos fazer quatro vezes, num sentido da rotação, expirando, vem lá embaixo, passando com as palmas das mãos, bem rentinho ao tapete, mais uma, mais uma, aliás, mais uma, vou fazer quatro, e vamos trocar o sentido da rotação, quatro, fica cá em cima, estende, vou agora virar para a frente para veres melhor, cruza a perna esquerda atrás da direita, planta dos dois pés bem assentes no tapete, agarras o teu pulso esquerdo e inclinas para o lado direito, eu estou a fazer em espelho, portanto, estás a inclinar para o teu lado direito, agarrando o pulso esquerdo, abrindo, puxa o olhar, lá para cima, ao mesmo tempo que recolhes as costelas, e estendes a coluna lateralmente, mais uma respiração, e ao expirar, vem ao centro, descruza ao outro lado, troca o pulso, troca a perna, estabiliza os dois pés bem assentes no chão, e inspira, e ao expirar para o lado contrário, e olhando lá para cima, recolhe as costelas, ativa o core, mais uma respiração, e inspira, vem ao centro, descruza, e agora afasta um pouquinho, se quiseres vira-te na lateral do tapete, afasta um pouquinho os pés, pés paralelos, vamos abrir braços aos lados, roda um dos pés para o lado, e vai longe, tenta chegar lá longe, para o lado do pé que rodaste ao lado, inspira, roda para o centro, roda o outro pé para o lado, isso, inspira, podes até subir os braços ao centro, expira ao lado, sempre rodando um pé, voltando ao centro, subindo lá em cima, expirando ao outro lado, fazendo a coluna deslizar lateralmente, mais vezes, expira, 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 sempre trocando, rodando os pés, ultima vez para cada lado, expira, fica no centro, expira, deixa os braços aos lados, e vem juntando, pouco a pouco, os pés, vem para a parte da frente do teu tapete, eu hoje tenho aqui os tapetes, um para um lado, um para o outro, porque às vezes, preciso de mudar de posição, para ter sempre, tapete disponível para mim, no teu caso, mantém-se sempre no teu, no alinhamento, vamos subir os dois braços lá em cima, extensão, urdvastasana, foco do olhar, foco na respiração, dristi, e o jai pranayana, ao expirar, abre os braços aos lados, à frente, puxando o umbigo lá atrás, o dhyana banda, lembrando, costelas e o umbigo às costas, soltando a cabeça, uttanasana, e expiração, arda, uttanasana, a expiração, vamos levar a perna esquerda, passo grande lá para trás, cavalo, lembra, da semana passada, que fizemos este trabalho, do cavalo, com a perna lá atrás, bem forte, bem estendida, o peito e o tronco, a crescer, o umbigo lá atrás, inspirando, vamos abrir o braço aos lados, subir, sandrasana, manter a perna lá atrás, em extensão, calcanhar fora do tapete, braços lá em cima, estendes o joelho, estendes o joelho da frente e o de trás, e depois fletes o da frente, e mantens o de trás tal e qual, recolhe as costelas, estendendo e respirando para as costas, braços lá para cima, olhar focado em frente, alinhamento, a parte interna da coxa, esquerda está rodando para dentro, a perna lá atrás está forte, sentindo, alongar, a virilha do lado esquerdo, alongar o tronco, e a expiração, próxima vez que expirares, abres os braços aos lados, ponta dos dedos no tapete, voltamos a cavalo, inspira, e ao expirar, pirâmide, roda o calcanhar lá atrás, se precisar, junta um pouquinho mais os pés, se isso for necessário, e sobe a planta do pé direito para cima, em pirâmide, soltando a cabeça, inspiração, dinâmico, cavalo, expira, roda o pé, calcanhar no tapete, pirâmide, e inspiração, aqui podes usar blocos, em vez de ter a ponta dos dedos no tapete, podes ajudar o alinhamento, e estares em sátia, em verdade, na posição, usando blocos, então, se as costas estão redondas, eu até vou, vou aqui exemplificar, como seria com os blocos, pode ser na posição alta, continuas, média ou baixa, e continuando, e dando mais verdade, à tua sequência, e aplicando sátia, a sateia, conseguires respirar bem, e estabelecendo-te sempre, em brahmacharya, é só com esses três primeiros diamas, conseguimos aplicar, e sentir o divino na prática, quando há essa união, quando há o divino no movimento, última vez, fica lá atrás, baixa mais o tronco, se puderes, em pirâmide, mais um ciclo, inspiração, volta ao cavalo, expira junto, os pés, expira, estende, macaco, arda, uttanasana, expira, uttanasana, expira, abre os braços aos lados, e lá em cima, urdvastasana, expirando, movendo com o divino, expira, deixe de novo, a uttanasana, uddhyana bandha, inspira, extensão da coluna, expira, agora a perna, direita, vai lá para trás, flex, o joelho da frente, em cavalo, lembra, a perna lá atrás está tão forte, como a perna da frente, o joelho em cima do calcanhar, pontinha dos dedos no tapete, mas estamos em cavalo, o cavalo com verdade, não há peso, há só a ponta dos dedos no tapete, extensão do tronco, mais um ciclo, próxima inspiração, vamos subir o tronco, braços aos lados, chandrasana, sobe os braços, estendo o joelho da frente, estendo o joelho de trás, o calcanhar atrás, mantém-se fora do tapete, peito, bacia está virado para a frente, e depois flex o joelho da frente, mantendo o alinhamento da bacia, costas, crescendo, tronco lá em cima, mantendo a posição estática, focar o olhar, uddhyay prana yama, não importa se flete muito ou pouco, o joelho da frente, cada pessoa tem a sua verdade na posição, desde que sinta alongar, a coxa, a virilha do lado direito, mas há pessoas que sentem mais nos quadríceps, há pessoas que sentem mais até aqui no abdômen, inspiração, e ao expirar, inclina a frente e lá embaixo, volta o cavalo, ponta dos dedos e inspira, e ao expirar, a pirâmide rodando o calcanhar atrás, subindo a planta do pé esquerdo, inspiração, e mantém-se a fluidiz, movendo e respirando, em uníssono, com o divino, Brahmacharya. Brahmacharya. Última. Fica cá em baixo, fica em pirâmide, dois ciclos. Mais um. Inspira, volta o cavalo, expira junto aos pés, expira, extensão da coluna macaco, expira, segunha. Inspira, vamos subir, Urdhvastasana. Toca o teatro, tole os polegares, expira, volta a Uttanasana. Inspira, macaco. Inspira, perna esquerda lá para trás, cavalo, alinhamento, e depois o joelho vem ao tapete. puxa o joelho, faz aquela, soltando os dedos do pé de trás, faz aquele inclinar do joelho direito para a frente, um pouquinho, fazendo tração na perna que está atrás, um pouco, expira, abre o peito. e expira ou expirar, vamos passar a mão direita por dentro, o pé direito vai para fora, caminhando com o pé mais para fora, para abrir mais a bacia, o pé também fica na diagonal, e continuas a fazer a tração do joelho para a frente, continuando a abrir a bacia. vamos subir o braço direito lá em cima, podes manter a mão esquerda, palma da mão no tapete, ponta dos dedos, ou bloco, subindo o braço direito lá em cima, torção, fazendo na mesma tração, lá para a frente, fletindo o joelho de trás, e agora descendo a mão, talvez a mão toque facilmente no pé, se não toca, deixa simplesmente o braço lá atrás, mantém a rotação, mantém a integridade da posição, sátia. Se consegues agarrar bem o pé, vai tracionando, palma da mão nas costas, no peito do pé, perdão, e vai puxando o calcanharanado, o cotovelo está para cima. Akharajakapotasana. Mais um ciclo. Inspira, vamos soltar sem fazer fisgo, com a perna lá atrás, desfazendo lentamente, leva a mão direita ao tapete, se estás a usar o bloco, deixa para o lado, volta a trazer a mão direita por fora do pé, traz o pé direito no alinhamento do cavalo, ficamos aqui com a ponta dos dedos, ou se tiveres os blocos também podes usar, aqui um de cada lado, inspira, e ao expirar vem atrás, estendo o joelho da frente, deixa escorregar o pé direito um pouquinho mais para longe. Outra opção é manter o pé um pouquinho mais para fora, em vez de estar imediatamente virado para a frente, podes deixar um pouquinho o pé mais para fora, para ter mais espaço. Arda Anuman. Hoje é Anuman Jayanti, é o aniversário do deus macaco. Então, mantendo aqui em meia posição do macaco, extensão dos joelhos, extensão do tronco, baixando, se for possível, o peito à coxa. Mantenha mais dois ciclos. O aniversário do deus macaco de Anuman, é sempre na lua cheia de abril. E hoje é lua cheia. Vamos inspirar, voltar à frente, puxa o pé direito um pouquinho para trás, para o alinhamento do joelho em cima do calcanhar, abre, deixa os blocos para os lados, inspira, expira, tira o joelho de trás do tapete para cavalo, e vem andando com as mãos por dentro, pés para léssimo, para as aritapadottanasana, vou ficar para o outro lado, para não ficarem sem o som do microfone, pés para léssimo um ao outro, joelhos estendidos, puxa os joelhos para cima, ativando os quadríceps, ponta dos dedos lá para longe, e inspiração, e vamos puxar a bacia para trás, a ponta dos dedos para longe. Também pode ser feito com os blocos, estender os blocos lá para a frente, ir escorregando e ir puxando ao mesmo tempo o peso para trás para os calcanhares. Isso, então, o alinhamento da bacia, isso mesmo, é como se fosse um cão com a cabeça para baixo quase, ou uma cegonha, mas com os pés mais afastados. Aquela cegonha funcional que fizemos há pouco, mas com os pés mais afastados um pouco, para ir abrindo a parte interna das coxas, mais uma respiração. e inspiração, volta, vem caminhando atrás, roda para o pé que está virado para a frente, e junta os pés à frente e troca, estenda agora a perna direita para trás, fica com o pé esquerdo à frente, cavalo, inspira, e ao expirar o joelho atrás ao tapete, solta os dedos do pé de trás, e faz a tração, faz empurrar o joelho esquerdo para a frente ligeiramente, abrindo, estendendo o tronco, puxa o umbigo lá atrás, ganhando espaço na coluna, podes usar os blocos também, nas duas mãos, ou estar nas pontas dos dedos. Inspirar, ao expirar, abrir o pé ao lado, na diagonal, passar a mão esquerda por dentro, estender o tronco, abre, sobe o braço esquerdo lá em cima, podes também, se fizeste com o bloco para um lado, faz com o bloco para o outro lado, braço esquerdo lá em cima, e fleta o joelho de trás. Continua a fazer a tração, com o joelho esquerdo para a frente, para abrir mais a virilha do lado direito, e se for possível, agarra o pé atrás, peito do pé, puxa o calcanhar à nádega, se for possível, para o teu corpo. Mantenha o peito virado para o lado, eu não vou virar tanto por causa de não perder o som aqui da gravação e da transmissão. Mais um ciclo. Sem pressa, solta o pé, traz a mão, solta o pé lá atrás, traz o pé para o alinhamento, ponta dos dedos, inspira, e ao expirar, vem atrás, estende o joelho agora da frente, deixa o calcanhar escorregar um pouquinho mais para longe, para manter a bacia em cima do joelho de trás, mais alinhada. Inspiração, extensão da coluna, puxa o umbigo lá atrás, e ao expirar, mergulha em cima da coxa, ou por dentro da coxa esquerda. Eu até costumo orientar de forma que o pé esteja um pouquinho mais para fora do que o alinhamento da bacia, para poder abrir bem os adutores, aqui os músculos da parte interna da coxa. Arda, Anumana, meio, Senhor dos Macacos, Anumanasana. Próxima inspiração, vamos voltar a subir, puxa o pé atrás no alinhamento, vem tirando o joelho de trás, do tapete, e volta a caminhar ao centro, pés paralelos, prasarita, padottanasana, desta vez estende o tronco, ao expirar, vamos baixando o tronco lá embaixo, a cabeça vai cair, o tronco vai ficar todo pendurado, vai ficar de lado, mas mantém o peso em cima dos calcanhares, extensão bem do tronco, leva as mãos, aos pés, aos tornozelos, às pernas, onde for possível, aos calcanhares, puxa os ombros longe das orelhas, para estender a cervical, se o topo da cabeça toca o tapete, junta um pouquinho mais os pés, mais um ciclo, próxima inspiração, vamos subir lentamente, apoiar as mãos, voltar a virar para o pé que está para a frente, portanto aqui vais rodar, 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 e inspirar, a expirar desta vez vem atrás para a prancha, e inspira, estabelece-te na prancha, ao expirar, vachistasana, para o lado esquerdo primeiro, roda os dois pés, podes sempre fazer vachistasana com o apoio do joelho, opção, ou vachistasana completa, subindo o braço direito lá em cima, agarra o tapete com a ponta dos dedos, olhando para o lado, ou para cima em direção ao teto, isso, inspira, ao expirar, desce, vachistasana, para o lado direito, subindo o braço esquerdo, mantém, isso, mais uma respiração, sentindo a força dos teus braços, e ao expirar, desce, volta à prancha, inspira na prancha, expira, chaturanga, mergulha, inspira, rola os ombros lá atrás, cobra, expira, desce, vamos fazer mais duas, inspiração, subindo, abrindo o peito, expira, desce, mais uma, expira, desce, fica cá embaixo, cotovelos no tapete de esfinge, bekasana, vamos trazer o antebraço esquerdo na sina diagonal, fletir o joelho direito, subir o braço direito lá atrás, e agarrar o pé, e puxar, deixar a palma da mão na planta do pé, puxar se for possível, se não houver dor no joelho, calcanhar a nada, o cotovelo fica apontando para o teto, abrindo o peito, não deixe o teu corpo virar para o lado, mantém o olhar para a frente, peito, paralela os ombros, paralela-os ao bordo da frente do teu tapete, e expira, e ao expirar, solta, devagar o pé lá atrás, troca-os do lado, antebraço direito na diagonal, extensão, braço esquerdo lá atrás, peito do pé, inspirar, e ao expirar, trazer o calcanhar, perto da nádega, o que for verdade para ti, lembra, puxar o peito, paralelo à frente, fogo do olhar, fogo na respiração, estar na essência, acalmando as flutuações mentais, a expiração, solta o pé, volta a descer uma mão de cada lado do peito, dedos dos pés, joelhos, inspira, empurra, expira, cão para baixo, e fica, três ciclos, no cão para baixo, sugo o umbigo, recolhe as costelas, os braços ao lado, e alinhados com as orelhas, empurrando o cóccix para o teto, estendendo, deixando que ir os calcanhares, se sentires que precisas de espaço no teu corpo, hoje afasta os pés um do outro, em qualquer grau, se sentires que estás bem flexível, junta os pés no centro, ou aproxima, usas também em qualquer grau, a última respiração, o Jai, Nayadomukha Shvanasana, foco do olhar, foco mental na respiração, vamos subir a perna direita, na próxima inspiração, lá em cima, fletir o joelho, e abrir o joelho para o lado, isso, estender a perna para o lado, e um cão para baixo, com a perna para o lado, volta a fletir, e agora faz aqui, três círculos, com o joelho, dois, três, e três círculos, no sentido oposto, dois, e três, a terra com o pé direito, no tapete, sobe a perna esquerda, inspirando lá em cima, fleta o joelho, e abre o joelho para o lado, e estende a perna para o lado, e traz, volta a fletir o joelho, círculos, três, num sentido, dois, tenta equilibrar o peso nas duas mãos, três, e no sentido oposto, dois, e três, e a terra com o pé esquerdo no tapete, inspira, olha em frente, sobe os calcanhares, fleta os joelhos, pula ou vem caminhando, e expira, extensão, em macaco, expira, segonha, e expira, vamos subir, braços aos lados, lá em cima, urdhva astasana, expira, toma um momento, traz as mãos, angelimudra ao peito, samastitihi, equilíbrio, baixa o cacho, lembra, brahmacharya, vamos aqui ouvir, alguns mantras, mantras de Hanuman, para honrar, movimento fluido, movimento com o divino, sentir a prática, como uma manifestação do divino, brahmacharya, vamos abrir os braços aos lados, abrir o olhar em frente, sobe lá em cima, agarra o pulso direito, com a mão esquerda, cruza a perna direita, atrás, flexão, lateral para o lado esquerdo, honrando a lua, inspira, sobe, descruza a perna, troca o pulso, inspira, cruza agora a perna esquerda atrás, flexão para o lado direito, inspira, volta ao centro, expira, descruza, deixa os braços lá em cima, expira, deixa o braço direito ao lado, flexão, 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 agarra o pé, o peito do pé, ou os dedos, ou o tornozelo, o que deterjeito, inspira, vai empurrando o pé contra a mão, vai subindo o joelho, na tarajasana, posição do dançarino, recolhe as costelas, ativa o centro do corpo, inspira, e mantém, vamos trocar, expira, deixa o joelho, deixa o pé ao tapete, sobe o braço direito, sempre com o olhar focado, driste, ponto de concentração, deixa o braço esquerdo, fleta o joelho esquerdo, agarra o pé, inspira, ao expirar, empurra lá atrás, e para cima, inclina um pouquinho o tronco à frente, mantém o equilíbrio, mantém mais um ciclo, ao expirar, desfaz, pé ao tapete, sobe o braço, inspira, expira, deixa os braços aos lados, e agora vamos usar o cinto, na sola, vamos subir o joelho direito, e colocar o cinto na sola, logo abaixo dos dedos do pé direito, agarrar com a mão direita, e puxar o joelho, se for possível, estender, é por isso que estamos a usar o cinto, podes aproximar a mão do pé, ou mais para trás, consoante a tua flexibilidade, então, não interessa se sobes muito ou pouco a perna, importa o teu alinhamento, eu vou ficar assim de frente, para observares, então, não deves fazer isto, ok? Empurrar a bacia para dentro, mantém o alinhamento, e a perna para a frente, então a bacia alinhada com a terra, cóccius lá para baixo, recolhendo as costelas, os ombros lá para trás, crescendo a coluna, se sobes muito ou pouco, isso é, depois, à medida que vamos tendo mais flexibilidade, podemos subir muito ou pouco, e em vez de estar com o cinto, podemos agarrar o dedo grande do pé, por isso é que podemos fazer estas posições sem o cinto, daqui, a mão esquerda pode estar na cintura, ou na bacia, ou estar aberta para o lado, e podes depois abrir, experimentar abrir ao lado, também não importa se sobes muito ou pouco, muitas vezes, vemos as pessoas a subir muito, mas é fazendo isto, ok? Inclinando o tronco, não, integridade e verdade na posição, então, uma linha, até o teu pé, o joelho alinhado, bacia alinhada, e abrindo ao lado, o que for possível, conseguindo respirar, e se manter a concentração, e expira, volta a puxar a perna à frente, e expira, fleta o joelho, solta, e desce, estabelece nos dois pés, nas duas pernas, em raíza, gosto muito desta música, ao outro lado, então, começa a estabelecer o peso, na perna direita, fletes o joelho esquerdo, colocas o cinto, em posição, garras com a mão esquerda, em qualquer posição, mão direita na bacia, ou aberta para o lado, e vai estendendo à frente, lembra, não inclinas, não empurres a bacia, encaixando muito, em cima da articulação, mantém, a ativação muscular, se não for possível, estender a perna, estender o joelho, não estende, deixa um pouco em deflação, o joelho, é isso, e se inspira, e ao expirar, vamos abrir ao lado, de novo, não importa se sobres muito ou pouco, importa conseguires respirar, estares no alinhamento, na tua verdade, a próxima inspiração, puxa à frente, fleta o joelho, solta o cinto, e desce, ok, vamos deixar o cinto aqui, estamos na parte da frente do nosso tapete, inspira, vamos subir, braço lá em cima, e voltar a descer para a cegonha, inspira, macaco, inspira, leva a perna esquerda lá para trás, passo grande, cavalo, pirâmide, fazer aquele movimento que fizemos há pouco, mais duas, inspira, cavalo, pirâmide, inspira, vai aproveitando que o teu corpo agora já tem fogo, já tem calor, e então, afaste o tecido conjuntivo, os músculos, os tendões estão mais elásticos, abre o pé direito, um pouquinho para o lado, leva o joelho atrás ao tapete, solta os dedos do pé, mantém a integridade aqui, pontinha dos dedos por dentro do pé direito, e vamos começar a puxar o pé direito à frente, puxa atrás, vem de novo aqui uma espécie de macaco, as duas mãos por dentro da perna, aqui é o macaco, arda anuman, quem quiser mais um pouquinho, baixa o tronco, ou deixa escorregar o pé direito para a frente, e baixa, uma mão de cada lado agora da perna, baixando a bacia, abrindo o peito, se não for muito, põe o bloco, pode sempre pôr o bloco, por baixo da bacia do lado direito, ou da coxa, e equilibrares-te aqui, anuman, anuman asana, mais uma respiração, inspira, vamos subir, fleta o joelho da frente, puxa a planta do pé, volta ao cavalo, inspira, expira, vem atrás, prancha, inspira na prancha, expira, mergulha, cobra, o cão para cima, expira, cão para baixo, sente a diferença de uma perna para a outra, no cão para baixo, nos adutoras e nos esquiotibiais, são os músculos lá atrás, estivemos a preparar para o hanuman asana, não te preocupes, não te compares, não teres alegria, e fica na verdade do teu asana, usando adaptações, como fizemos antes, vamos fazer igual para o outro lado, inspira, olha em frente, fleta os joelhos, pula, ou vem andando para a frente, inspira, macaco, expira, cegonha, e inspira agora, a perna direita lá para trás, cavalo, ajusta, inspiração, expiração, pirâmide, três ciclos, inspiração, cavalo, expirando, pirâmide, mais um, atrás, pirâmide, inspira, vem ao cavalo, joelho atrás no tapete, solta os dedos do pé de trás, isso, lembras-te daquela tração, inspira, abre a virilha, e depois vem atrás, ou puxa o pé um pouquinho mais para a frente, e vem para a Arda Hanuman, e esta pode ser aqui, Satya, aplicar integridade na tua prática, que podes ficar aqui, e baixar um pouquinho, bastante mais o teu tronco, para ir construindo Hanuman, se der para ir mais, leva o pé à frente, e deixa estender, perna lá atrás, já está pronta, adapta, usando o bloco, por baixo da bacia do lado esquerdo, isso mesmo, expande, bom, em Chantal, rola os ombros para trás, abre bem o peito, talvez a ponta dos dedos, palmas das mãos, ou usando também blocos nas mãos, Hanumanasana, Hanuman deu um grande salto, para chegar ao sol, porque ele pensava que o sol, era uma manga, e ele queria apanhar a manga, para dar ao seu senhor, que é Rama, está no Mahabharata, um dos grandes épicos, tal como nós temos os Lusíadas, eles têm o Mahabharata, que é a história da Índia, é um épico também, empurra as mãos, sobe a bacia, traz o pé atrás, volta ao cavalo, inspira, e expira atrás, prancha, inspiração na prancha, expira, Chaturanga, e expira, cão para cima, ou cobra alta, expira, cão para baixo, descansa, no cão para baixo, o diaí, o olhar focado, mais um ciclo, então movendo-nos com a respiração, com essência, estamos em Brahmacharya, durante a prática, movendo-nos com a ideiação no divino, inspirando, olha as mãos, fleta os joelhos, pula, cruza as pernas, à frente, pulando, para o meio do teu tapete, cruzando e sentando, é isso, ok, vem para a Navasana, mãos aos lados, aqui, ou agarra os dedos grandes dos pés, e estende, focar o olhar, talvez no dedo grande de cada pé, ou mais lá para cima, abrindo o peito, estendendo a coluna, integridade, de Sátia, vamos inspirar, e ao expirar, começar a afastar os pés, um do outro, abrindo os lados, abrindo mais o peito, encaixando mais o tronco, mantém, focar o olhar, podes manter o olhar lá para cima, ou começar a focar em frente, podes usar a força dos teus braços para subir mais, ou puxar mais os dedos e as pernas para trás, mantendo o equilíbrio, cai daqui, fleta um pouquinho os joelhos, leva os calcanhares assim bem afastados, e vai escorregando, então, se calhar como estamos, com o tapete assim à frente, muda, roda, de forma que tenhas o tapete assim lateralmente, fica para a parte de trás do teu tapete, não se está a ouvir, perdeu a ligação, com certeza, e agora? Deixa eu ver, ele pode ter perdido a ligação, ok, ok, já está, e agora? Já está? Yes, ele quando, se ele perde a ligação, perdão, deixa-me tirar aqui o som do meu telemóvel, parece que queria tocar, ok, ok, isso mesmo, vamos experimentar uma brincadeira, aqui, desta posição onde nós estávamos, ok, então, podemos começar daqui, afastar, e repara, estende bem as pernas, e deixa-te cair para a frente, ok, confia que não vais-te magoar nos calcanhares, porque é os gêmeos é que vão tocar no tapete primeiro, bom, Andréia, se fores lá para trás também está tudo bem, é isso, então, tens é de deixar os pés bem, e empurrar bem os calcanhares, de forma que, é os gêmeos que tocam primeiro no tapete, e servem de, como estão ativos e fortes, amortecem a descida, e vem diretamente para o Pavista Konasana, vai encostando, ou empurrando o peito para a frente, usa o bloco, se precisares, aqui, se não conseguires descer muito, deixa as mãos nos joelhos, nas pernas, mas mantendo a integridade da coluna, isso mesmo, usando o bloco, quem consegue ir um pouquinho mais à frente, usa o bloco na posição alta, média, baixa, ou encostando o peito no tapete, rola os ombros para trás, aquilo que fazemos, na posição de pé, os ombros rolam para trás, para manter a coluna em extensão, e aliviar o pescoço, isso, encaixando as homoplatas, muito bom, isso, perfeito, o Pavista Konasana, não posso baixar muito som, fico sem microfone outra vez, mais dois ciclos, Anuman, Daí vamos subir um pouquinho, inspira, solta as mãos ao tapete, não subas totalmente, vem caminhando para a perna esquerda, e inspira, ao expirar, inclina o tronco para a perna esquerda, deflação lateral e torção ao mesmo tempo, traz agora o braço esquerdo por dentro da perna esquerda, o tovelo no tapete, e abre o peito ao lado, abre o ombro direito para o teto, e sobe o braço lá em cima, ou se for possível, alinhando com a orelha direita, tocando o pé esquerdo, ou deixando simplesmente por cima da cabeça, a bacia do lado direito, não descola do tapete, enraizamento, faz uma respiração, faz uma respiração, inspira, sobe, expira, deixa o braço, volta a caminhar aqui ao centro, leva as mãos lunes, estende no centro a coluna, antes de irmos para o outro lado, e depois vem andando para o lado direito, uma mão de cada lado da perna, extensão, puxa o umbigo lá atrás, e desce, sobe um pouquinho, passa o braço por dentro da perna, com o cotovelo no tapete, abre o peito, o ombro esquerdo vai direcionar-se para o teto, sobres o braço esquerdo lá em cima, estás em flexão lateral, sobe o braço esquerdo lá em cima, e se possível, por cima da cabeça, alinhando com a orelha, talvez tocando o pé, mas sem rodar à frente, mantém o peito e o ombro esquerdo alinhado e apontando para o teto. Próxima inspiração, sobe o braço, e vem à frente, vem de novo ao alinhamento central, vai longe, e vê se consegues ir um pouquinho mais do que antes, mais longe, mais longe, as mãos ajudam, puxa com a ponta dos dedos lá para longe, como fizemos de pé em Prazharita Padottanasana, agora inclinando bem à frente, tentando chegar com o peito, é o peito que eu quero chegar lá à frente, ao tapete, sem te roubar-os de uma boa respiração, de um bom alinhamento, de verdade, sem violência na prática, a ceteia, boa respiração e tempo na posição. Próxima inspiração, vem atrás, caminhando com as mãos, até teres a coluna direita, no centro, coloca as mãos por baixo dos joelhos, ajuda a subir, fleta os joelhos, balança aqui um pouquinho, tivemos a alongar bastante os adutores, ok? Ok, e vamos juntar os pés, deitar agora no comprimento do tapete, com os calcanhares perto das nádegas, para meia ponto, então deita-te lá para trás, braços ao longo do tronco, empurra já os cotovelos contra o tapete, e junta as almaplatas, de forma a deixar o peito aberto, e disponível para a meia ponto, retroflexão, pés à largura da bacia, joelhos também, se quiseres trabalhar a integridade, desta posição, e teres a certeza que os joelhos não afastam, podes até usar o bloco entre as coxas, então, estendendo os braços, vamos inspirar e subir, a bacia lá em cima, empurrar o peito, o peito vai aproximar do queixo, mas o mais importante é empurrar o bloco, lá em cima para o teto, ceder para cruzar os dedos das mãos, cruza, isso vai permitir juntar mais as almaplatas, e o peso fica em cima dos ombros, e não em cima do pescoço, não em cima da cervical, empurra mais os pés, contra o tapete, sobe mais, se for verdade para o teu corpo, a opção 2, para quem quiser experimentar, flete os cotovelos, e leva as mãos à bacia, isso vai forçar, ou vai puxar a tua bacia um pouquinho mais para cima, as mãos vão ficar aqui na zona do sacro, com os dedos virados para fora, às vezes os calcanhares também sobem, puxas atrás, sobes mais, ou então, fazendo uma versão da meia ponte, que é estender as pernas para a frente, um pouquinho mais intenso, se isso não for verdade, para mim hoje isso é demasiado, então volto à posição anterior, mais confortável para mim de respirar melhor, a próxima vez que expirares, vamos desfazer a posição, solta, se tens as mãos na bacia solta, volta a estender, e depois, se tens os dedos cruzados, descruza e vem desfazendo, ombros, um para cada lado, e desenrolando, vértebra a vértebra no tapete, e vamos ficar, deixa os joelhos virem juntos, então, fica um pouquinho, antes de estender as pernas, deixa os joelhos virem juntos, os pés à largura do tapete, e dá um passo em frente com cada pé, aqui a posição da tenda, podemos dizer que isto é, fazemos uma tenda com as pernas, e solta um pouquinho aqui, isto é ótimo para abrir o fundo das costas, como fizemos uma retroflexão, deixar, antes de estender as pernas, deixar a bacia, coluna, estabilizar nesta posição, vai fechando já os teus olhos, sentindo se precisas de algum adereço para a Shavasana, sentir-se frio, traz a manta por perto, ou se precisares de algo para cobrir os teus olhos, por causa da luz, depende do espaço onde estájas, e depois então vamos estender as pernas lá para baixo, venha a Shavasana, à largura do teu tapete, deixa os pés, as pernas caírem para fora, deixa os braços, palmas das mãos para cima, e deixa de ficar, e deixa o meu country, antes de isfar. Amém. Amém. Deixe o teu corpo afundar no tapete, estabelecendo essa ligação com o divino. A prática é, a prática espiritual, sadhana, é. O máximo que podes estabelecer-te nessa ligação com a essência, com o divino que há em ti e em todas as coisas, em todos os seres. Relaxa a tua boca, língua, o caixo, a garganta, a cabeça. Esquece o corpo. Esquece a própria respiração. Deixe o corpo a respirar sozinho. Foca no ponto entre as sobrancelhas, um ponto energético, além do corpo físico. Orada da tua intuição, de ver as coisas com clareza. Confia. Intuição é algo que se vai trabalhando, despertando, mas depois temos de confiar com a nossa autoestima, confiar nas nossas intuições. Na sabedoria que brota de dentro, quando conseguimos sair das flutuações mentais, das causas de sofrimento, dos clechas. Quando conseguimos acalmar a mente, essa sabedoria vem ao de cima, em que nós chamamos as intuições. A manifestação do divino. A manifestação do divino. A manifestação do divino. A manifestação do divino. Hoje forense aidas, quando conseguimos analisar o ciclo. Toda a minha ovina tem desas sól孩子. Acalmato de McDade. Amém. 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 Na próxima inspiração, voltas a ouvir a minha voz. Voltas a ativar os sentidos, sentindo que está à tua volta. Sentindo a tua pele, o sabor na boca, inspirando os cheiros. Mexendo os dedos das mãos, dos pés, acordando lentamente, saindo de Shavasana. Sem tu roubares de tempo, respeitando o teu ritmo, a tua respiração. Vai espreguiçando os braços e as pernas. Vai mexendo, braços e pernas, espreguiçando todo o corpo como mais gostares. Traz um joelho, traz o outro. E podes trazer os joelhos ao peito, como habitualmente. Ou então deixar as plantas dos pés no tapete, com os joelhos dobrados e balançar também os joelhos para um lado e para o outro. É outra forma que pode ser mais respeitadora da tua própria verdade no Asana. De uma forma ou de outra, deixa-te depois virar para o lado direito, sentindo quando estás pronta para renascer, revitalizado. Estabelecer-te em Brahmacharya, sentando, cruzando as pernas ou sentando em cima dos calcanhares, em Vajrasana. Perdão, Vajrasana. Deixando que a tua coluna se expanda, que o peito se abra. Fazendo uma, duas respirações bem longas, bem profundas. Trazemos as mãos juntas ao peito, a Anjali Mudra, nesse gesto de união, de agradecimento e de honrar essa essência divina que mora dentro e em todas as coisas, em todos os seres. E no final de cada prática, quando agradecemos as bênçãos, os benefícios, expandimos isso a todos e vimos nessa partilha o honrar da essência de tudo, é Brahmacharya. À medida que vamos fazendo esta caminhada juntos, vais-te apercebendo do porquê de cada prática, de cada gesto, do simbolismo e da profundidade da própria prática. Vás percebendo o que estás a praticar e a tua prática espiritual, o teu sadhana, vá ficando cada vez mais com mais significado, com mais profundidade, mais conexão. E lembra que estás a fazer essa caminhada com a comunidade, com os teus colegas e a caminhada que os yogis e yoginis por todo o planeta fazem também e que todas as linhagens de todas as linhagens que vieram antes, todos os mestres buscadores, somos todos buscadores e praticantes espirituais. Buscadores da libertação, buscadores da iluminação, a libertação do sofrimento e de maior identificação com a nossa real natureza. Buscadores da iluminação, que é Brahmacharya. Buscadores da iluminação, que é Brahmacharya, que é a essência. Vamos entoar juntos o mantra OM. Uma vez em conjunto, esse som primordial, o som da criação, o som que está vibrando em todas as células, em todos os átomos, tudo o que existe está com essa vibração. Então vamos inspirar, inspirar, inspirar para o mantra. OM Namaste. Pega as mãos uma na outra, que esta prática sirva o meu bem, abençoe-me, que esta prática sirva o bem de todos, abençoe-o todos. Obrigada. Obrigada.